A apresentadora Carla Secato, da Record TV, usou os ricos sociais para comunicar a gente que está passando por uma doença muito preocupante, uma triste doença, já já a gente traz todos esses detalhes para você. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa? Faça se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e, claro, me seguir no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre recebe as nossas novidades. A Carla Secato, que recentemente foi substituída pela Mariana Godoy, a Frenk do Fala Brasil, está passando por problemas com saúde. Nas ricos sociais, ela falou sobre isso. A gente tem também uma matéria que foi publicada pelo site, na telinha, e que fala justamente a respeito desse problema. Está aqui agora sim a matéria para vocês verem. Com febre e falta de ar, a Carla Secato, gente, é mais uma celebridade que está com coronavírus. Inclusive, ela fez esse post nas ricos sociais falando sobre isso. Olha só o que ela escreveu, está aí na tela para vocês. Mas, infelizmente, eu fui, acabei de testar positivo para o coronavírus. Ontem à noite, comecei a me sentir mal. Hoje, tive febre, fiquei com medo de apresentar amanhã. E acabei fazendo o teste. E aí, esse teste acaba confirmando que ela está com essa doença, né, gente? Que tem aí atingido muitas pessoas. Nossas orações, desejo que a Carla rapidamente melhore. E é isso, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Te encontro na próxima conexão.